Na cidade com apenas 8 mil habitantes, o lixo é a grande ameaça. Não existe coleta seletiva. O lixo vem todo misturado aqui para o meio do mato e trazido pela prefeitura. Pneus, plástico, papelão, restos de comida. Sabe-se lá mais o que? Provavelmente material tóxico também, porque nem os urubus resistem, olha só. Algumas semanas atrás, vários deles morreram, depois de se alimentar dos restos, aqui, no lixão de Ilha Cumprida. Jesus Henrique tem 66 anos e experiência em remexer o lixo. Acha panela, acha relógio, acha celular, acha muita coisa, muita coisa, muita coisa. Um produtor do Jornal da Record esteve na prefeitura e o assessor confirmou. O comerciante Edson sabe que o lixão pode afastar os turistas e matar a economia da cidade. Mas o risco não é só esse. O churume do lixo, ele vai e vai caindo justamente no leito do rio. O rio já se encontra assolhado com esta água, então se torna uma água suja e ela vai diretamente no mar. Há pelo menos 15 anos, a CETESB, Companhia Ambiental de São Paulo, pede que Ilha Cumprida trate de forma adequada o seu lixo. Mas em vez de resolver, a prefeitura esconde o problema. Longe dos olhos dos turistas, o lixão da ilha só cresce, avança no meio da mata e atrai famílias que arriscam a saúde para tirar daqui o sustento. O catador Ayrton nos mostra a placa, que parece piada de mau gosto. Daqui para lá, se eu pegar com a máquina daqui para lá, é só lixo. Baixo do maço também? Só lixo. Aqui é só o começo. O lixão mesmo é daqui para lá. E é verdade. Andamos 500 metros. E ali estão os restos trazidos nos últimos dias. Quando o caminhão chega, testemunhamos a triste corrida. A prefeitura despeja sem cerimônia. Plástico, papelão, restos de todo tipo. Como é que vale um saco desse aqui, se a senhora conseguir juntar? É, acho que dá um saco desse aqui, dá 30 reais. É um dinheiro de trabalho? 20 reais dá 60 quilos. A maioria trabalha sem proteção. E olha o risco. O que que tem aí, senhora? Aqui tem seringa, tem agulha e tem vidros de remédio. E dá perigoso se cortar aí? É muito perigoso. Vem muito espalhado também no meio do lixo. No meio do saco vem muito espalhado. Esse daqui ainda está no saquinho. Tem bastante que vem espalhado no meio também. A senhora está sem luva aí? Estou sem luva. Não é perigoso? É, mas só que a luva incomoda. Maria Antônia vive na área do lixão há sete anos. E nos convida para conhecer a pequena casa. A senhora vive sozinha aqui? Por quê? Como é que é? A senhora, quem construiu essa casinha? Eu. E o que que a senhora tem aqui? Tem um quarto? Mota pra gente. Tem um quartinho. Tem um quartinho, minha cama, duas caixas, uma tábua em cima. A senhora prepara a comida aí? Preparo a comida aqui. O que que vai preparar hoje? Hoje é arroz, sajão. E carne? E como é que come? Às vezes, de vez em quando, a gente acha e come. É essa carne que vem no lixão? E não faz mal, não? Não. Nunca fez mal. A senhora ferve? Como é que é a estratégia? Eu invento ele, depois eu pego, faço. Agora esse macarrão mesmo aqui foi achado aqui, ó. Ah, tá bom? Tá bonzinho. Aquela é da marca assim mesmo. Mas olha, validade, 2008. É. Já tá vencido. A senhora não tem medo? Não. Não faz mal, não? Uma pesquisadora da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, definiu numa frase a sociologia do lixo. O rico produz e o pobre trabalha com ele. Maria é a prova. Ela queria trabalhar com mais segurança, mas não se imagina em outra atividade. Já tô com 55 anos, 7 anos. Quer dizer, pra mim, arrumar serviço doméstico, pra mim não serve, porque eu não enxergo direito. A vida é o lixo mesmo, né?